Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Espero que sim, né, meus amores? Gente, hoje eu vim mostrar essa planta aqui, ó, que é da família das crássulas. Ou, tem muita gente que chama como já de pendente, outros chamam como bálsamo, mas não é aquele bálsamo medicinal, gente. Esse aqui é ornamental, ele não é remédio. Ih, gente, eu vim mostrar pra vocês que ele deu florzinha. Vamos ver se eu acho uma posição aqui pra me mostrar a florzinha pra vocês. Olha, gente, que fofinha. Ela é alaranjada, ó, bem escurinha. Vamos ver se foca. Antes de abrir, gente, ela tem essa cinzazinha em cima, ó. Como se fosse uma cinza branca lá saindo no meu dedo, ó. Ih, aqui tem mais, gente. Eu nem sabia que essa plantinha dava flor. Olha que linda. Essa cinza aqui, na verdade, ela tem um outro nome, mas agora, no momento, eu esqueci, meus amores. Que fofinha, gente. Ela é pendente. Eu ganhei uma mudinha há algum tempo, da Cirlei, que eu compro flores, né? Era só um galhinho, gente. E o que que eu fiz? Eu peguei ele, fiz de visão e plantei, olha. Aí, ela rendeu assim, ó, gente. Vou mostrar aqui de longe, aqui, gente. Aquele local ruim de fazer vídeo. Olha lá, ó. E ó quem tá lá no Lini, na outra plantinha lá na frente, gente. Ali, ó. Ali, ó, naquela plantinha. A ponte aqui, né, tá? Tem uma semana que ela começa a chocar. Olha, gente, ela é muito linda. Essa aqui, meus amores, é o colar de gorfinho, ó. Repara que ele é mesmo que vê um gorfinho quando ele pula pra fora da água. Ih, gente, essa aqui também dá uma florzinha igualzinha a dessa aqui, ó. Porém, ela é clara, né? Ela não tem essa coloração aqui. Ela é meia cinza, quase puxar pra um branco. Aqui, gente, eu tenho essa lança de São José gigante ali, ó. Gente, eu comprei essa lança de São José tem mais ou menos quatro anos. Foi em dois... deixa eu ver. Acho que foi em 2017. Que eu comprei ela, né? Que eu comprei. Ou seja, tá com cinco anos, né, meus amores? E, na verdade, não é essa. É a mamãe dessa aqui. Quando ela fica velha aqui, ela apodrece lá dentro da terra e solta, o que que vocês fazem? Corta ela aqui, né? Passa canela ou extrato de própros. E enfia na terra úmida, num substrato ou areia. E ela brota, gente. E quando ela brota, ela vem outras mudinhas. Aqui dentro, ó, são três mudas. E já tá cheio de mudinhas que saem ao redor. Ela pode ser cultivada tanto no chão como pendente assim, gente. Que ela desce as folhas. Olha que linda. Aqui eu tenho essa outra linda, que eu não sei o nome, meus amores. Olha. Ela é muito bonita. E com o tempo, gente, ela dá umas florzinhas aqui. Ela sai a folha fininha, igual tá aquela compridona ali. E depois ela enlarguece dessa forma. É desse jeito aqui, ó. E tá grandona. Olha o tamanhão. Gente, eu vou mostrar pra vocês as minhas primeiras suculentas que eu comprei na minha vida. Vou mostrar pra vocês. Ignora o fundo lá, viu, meus amores? Porque a área de lavanderia, vocês sabem como que é. É toalha, é tanta coisa. Então, ignora lá, meus amores. Foca aqui na plantinha. Essa aqui, meus amores, ó. Foi uma das primeiras suculentas que eu comprei. E essa. Essa aqui é um Sedum Bronze. Mas como não tá pegando só a sua claridade, ela tá nessa coloração. E essa aqui, eu não sei o nome, ó. Ela é bem parecida com a Sedum Bronze. E essa aqui, gente, foi a terceira que veio junto com elas. Eu comprei na Leroy Merlin, olha. Tinha mais umas três aí dentro, gente, só que morreu. Ela morreu. Aí, só ficou essas. Aí, eu vim mostrar aqui pra vocês, gente. Algumas pendentes. Tem um colar de anzol, ó. Não sei se vai dar pra vocês verem aqui direitinho, ó. Gente, ele tá enrolado ali dentro. Vou mostrar pra vocês. Ver se dá pra vocês. Olha, eu fiz umas três voltas lá dentro. Porque já tava arrastando no chão, meus amores. Aí, ele deu esse broto novo ali, ó. E olha o tamanho que já tá de novo aqui. Gigante. Cresce muito. Ali, gente, já tá meu lambar em roxo. Eu vou filmar ele aqui de longe. Por quê, gente? A claridade que não permite que eu filme ele. Pra vocês verem a coloração. Ai, que bom. Deu certo, ó. Gente, tomou conta do vaso. Teve uma moça aí no canal que me perguntou como que eu fazia pra ele ficar cheio, assim. Quando vai mudar, meus amores, a gente escolhe essas hastes, assim, que ainda não deu florzinha, ó. Essa aqui tem florzinha, tá vendo? É que florzinha é mais delicada, gente. Que coisinha mais lindinha desse mundo. Escolhe as que não deu flor. Corta tipo aqui, assim, ó. Uns seis centímetros. E põe muito dentro do vaso. Muito. Aí, quando ele pega, ele faz isso aqui, ó. Enche o vasinho. E daqui uns tempos, gente, já vai estar na época de eu replantar ele de novo. Porque ele já tá crescendo. Daqui a pouco, ele chega ali na pedra e eu tenho que replantar ele de novo pra ele tornar vim lindo. Aqui, gente, ali, ó. Eu tenho esse asparga alfinete gigante. Esse aqui, meus amores, é filho do que eu tinha aqui no início do ano passado. Que eu mostrei várias vezes aqui no canal pra vocês no ano passado, né? Que ele... O do ano passado, gente, deu folha com um metro e tanto de comprimento. E esse aqui, gente, não deu folha desse tamanhão, não, viu? Eu acho que é porque eu pus muito. Eu pus uns quinhentos pés ali dentro. E olha, gente, tá vendo florzinha aqui. Olha que coisinha mais linda desse mundo, meus amores. É lindinha demais da conta. Vamos ver se foca aqui pra vocês, né, gente? Porque tá difícil. Olha. Umas já tá abertinho, outras tá fechadinha. E aqui é onde dessas florzinhas, meus amores, dá a sementinha. Eu colhi a sementinha das outras. Deve ter dado mais de 200 sementes. Eu não plantei. Eu plantei 15 e pus aqui, né? E tá assim, gente. Ó, lindão, chuião. Esses aqui, gente, ó. São filhinhos desse que eu mostrei pra vocês. Olha que coisinha mais linda. Desse aqui, ó. Que eu falei que foi uma das minhas primeiras que eu comprei. Que, na verdade, gente, isso aqui chama ripsalis, ó. Ripsalis macarrão. Eu tenho um outro ali que ele é de metro. Aí, ó. E esse aqui, gente, ó. É outro ripsalis. Repara que ele é diferente, ó. Ele é diferente desse. Ó. Aqui, ó, gente. Ele nasce assim, esse varãozinho. Aí, quando chega aqui na ponta, dá umas ponteiras. E divide as bolinhas tudo assim, ó. Fica tudo assim. Aqui tem minha bacia de suculenta linda. E material de construção do meu esposo. De construção, né, gente? De elétrica. Jogado porque eu tô cantelada. Ai, gente, que bacia de suculenta mais linda. Gente, uma coisa que eu vi aqui, que eu fiquei apaixonada. Olha só isso. Lembra dessa bracena confete, gente? Que eu mostrei ela já pra vocês aqui. Deu florzinha. Quando eu comprei ela, já veio com florzinha. Chegou aqui, deu mais. E salvou duas sementes, olha. E que engraçado, gente, que tem as pintinhas amarelas, ó. Que nem a folha. Vamos ver se vai dar pra ver direito. Olha, gente. As pintinhas amarelas que nem a folha, ó. Que ela, gente, tem as pintas amarelas. Depois vai clareando. É. Ficando mais branca, olha. Quando a folha é nova, é amarelinha. Depois vai clareando, ficando um tom de branco. E, gente, cheinha de brotações novas, ó. Essa aqui. Essa é brotação nova. Aqui tá dando. Olha, aqui deu uma brotação nova. E tá aqui esse charme. Um luxo de plantinha. Aqui tem esse outro aspargo, que é o rabo de raposa. Que tá passando a hora de eu replantar ele. Porque quando tá amarela assim, gente, ó. É porque já tá muito apertado e com falta de terra nova, né? E é isso, gente. Eu vim mostrar algumas plantinhas aqui pra vocês. Mostrar a florzinha desse lindo bálsamo ornamental aqui. E aproveitei e mostrei mais algumas aqui, né, gente? E outro dia eu mostro outras. Espero que vocês tenham gostado de ver mais esse vídeo aqui pro canal. E até o próximo vídeo. Tchau! E lá tá a pombinha, gente. Olha lá dentro. Olha lá. Olha que bichinha lá fofinha. Olha lá. E aí Obrigado.